As energias e as atualizações que estão chegando no nosso planeta estão trazendo alguns sintomas muito fortes. As coisas estão mudando e uma dessas coisas é você. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Queridos, há algumas horas essas energias começaram a entrar em nossa atmosfera e a maioria das pessoas sentem esses sintomas dentro de uma a três horas após essas energias atingirem a nossa atmosfera. E quando elas começam a entrar, a onda de energia aumenta, trazendo mais atualizações e downloads para o coletivo. E é por isso que talvez você se sinta mais cansado, com sono fora do normal, um zumbido nos ouvidos, entre outros sintomas. E essas energias são realmente para você. A nossa ascensão está mudando e acelerando. E essas energias pedem para você respirar profundamente, mais e mais, silenciar a mente, meditar e contemplar a vida. Porque essas energias estão permitindo que você entre em seu verdadeiro eu, em seu verdadeiro eu interior, seu eu superior, seu eu mestre ascensionado. E tudo isso está acontecendo muito antes do que você havia esperado. Portanto, espere, respire, sinta, relaxe e solte. Ouça realmente o seu conhecimento interior. Tudo o que você precisa está bem aí, dentro de você. E como sempre, se você precisar de ajuda em sua jornada, eu estou aqui para ajudar você. Oi, gente! E aí? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu espero que vocês tenham gostado da série de lives que nós fizemos no início dessa semana. Eu espero que tenha te ajudado bastante nesse mergulho de autoconhecimento profundo. Nesse mergulho de autodescobrimento. E quando nós nos tornamos mais observadores, olha que bacana a gente entender mais sobre energia e entender também todo esse movimento e essas energias que nós estamos recebendo nesse momento de transição planetária. E para a gente finalizar esse vídeo, eu trouxe mais uma reflexão do livro 3 de Telos, onde fala sobre os protocolos da quinta dimensão, que diz o seguinte. Efeitos e usos da grade cristalina planetária. A dama. A grade de cristal, ou fluxo de vida cristalino. Como também é conhecida. Tem essencialmente duas camadas. Uma física e outra etérica. E olha como é importante a gente refletir sobre isso, gente. Os usos primordiais dessa rede relacionam-se com a amplificação de energia. Abre parênteses. No plano físico. Fecha parênteses. E o armazenamento e transferência de informação. Abre parênteses. No plano etéreo. Fecha parênteses. A grade é um canal direto para que a consciência humana possa acessar e tirar proveito de uma percepção global nas dimensões inferiores da Terra. A consciência humana, ou fluxo mental, é na realidade a terceira grade que sofrerá ajustes durante a ascensão planetária. E nós estamos passando por isso, não é mesmo? Continuando aqui. A grade cristalina sempre existiu no interior e ao redor da Terra. O que vocês experimentaram recentemente é uma expansão dos efeitos da grade no DNA do planeta e de vocês mesmos. Este é um resultado direto da ascensão das energias da grade de cristal para uma vibração mais pura e elevada. O que vocês estão vivenciando hoje ao interagir com a grade no processo de ascensão é o mesmo que o próprio planeta está passando. Seus corpos físicos também estão se reestruturando através dessa interação com o processo do planeta. Suas próprias estruturas cristalinas estão ascensionando por meio de ajustes no DNA. E isso acontece, amados, ao aumentarem e manterem o nível de amor e frequência de luz, dia após dia, através das energias do coração. Não há realmente outro caminho. Gente, quando eu me deparo com esse tipo de conhecimento, eu sinto o meu coração, o meu chacra cardíaco se expandir cada vez mais. E por isso eu trago sempre aqui para o canal e compartilho com todo o meu amor todo esse conhecimento. E por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante. E se te ajudou, e se você é novo por aqui, e se você quiser participar das nossas vivências online, por favor, inscreva-se no formulário que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E assista as lives do início dessa semana para aqueles que não assistiram. A gente tem três lives bem interessantes lá. E se você é novo por aqui, então inscreva-se no canal, clica no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Porque o canal SOS por Gaia, ele é um canal completamente diferente dos outros. E por favor, curta e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E é dessa forma que nós ajudamos cada vez mais pessoas a despertarem para esse novo momento das suas vidas. Da terceira para a quinta dimensão. Atravesar a ponte do físico para o espiritual. Então, queridos, eu faço mais um pedido para vocês. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão do fundo do meu coração por estarmos juntos. Eu desejo e nós desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Gratidão por toda a nossa egrégora física e espiritual que nos mantém, dá suporte, nos protege e nos guie. Que seja abençoado a vida de cada um. Desejo que o bem sempre se faça nas suas vidas e de seus amados. Namastê. Em uma jornada inesquecível, a Conexão Gaia é uma vivência positiva com foco na expansão da consciência e autoconhecimento. É o momento único que leva você à conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Aplicação de técnicas, treinamentos, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento, bem-estar e muito mais. Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você na Conexão Gaia. Nos encontramos lá. Gratidão do fundo do meu coração por estarmos juntos. Namastê. Namastê.